As pessoas em todo o mundo estão cada vez mais dependentes do universo digital. As vantagens de um smartphone, por exemplo, vão muito além de uma câmera de alta resolução. Dão ampla acessibilidade às redes sociais, pesquisas online, visualização de filmes, programas de TV, músicas, transações financeiras e diversas outras possibilidades sem sair de casa. Apesar de todas estas vantagens, nos últimos anos vêm surgindo doenças e transtornos psicológicos ligados ao uso de tecnologias como smartphones, que com o seu surgimento veio também o vício por tirar fotos. Você é uma daquelas pessoas que tira selfies a todo momento? Uau! O tempo todo! Quantas selfies tira por dia? A meia-te, vinte. Cinco, seis selfies. Gostas todas? A meia-deia é umas vinte selfies. Eu acho que eu tiro umas dez por aí. Uma a duas. Duas no máximo. Depende. Eu, no meu celular, tenho Snapchat, tenho Instagram e tenho câmera normal do meu telefone. Então, em cada sítio, eu faço 555. Então saiba que pode estar com um transtorno chamado self-heat, que é o vício por selfies. Pesquisadores ingleses e indianos chegaram a esta conclusão depois de estudar um grupo de 400 voluntários. O objetivo era registrar os hábitos dessas pessoas e saber até que ponto as selfies ameaçam a saúde. Os especialistas avançam que é preciso procurar tratamento quando o problema atinge três níveis. O primeiro nível foi chamado de borderline, ou no limite. Nessa categoria, está quem tira três selfies por dia, mas não chega a publicar nenhuma. O segundo nível é chamado de agudo. A pessoa tira três selfies, ou mais, e publica parte delas nas redes sociais. E o terceiro e último nível é o crônico. Está quem faz mais de seis selfies por dia e posta todas nas redes sociais. Mas, afinal, o que leva as pessoas a desenvolverem-se desejo incontrolável pelas selfies? De insegurança, falta de confiança. Portanto, quando a pessoa não está confiante de si, não tem segurança de si. E, do outro lado, é o desejo de ser reconhecido e ser visto por outras pessoas. Segundo o psicólogo, o vício por selfies pode trazer várias consequências. Segundo os especialistas, a dose certa é tirar e publicar, no máximo, uma foto por dia. Mais do que isso, é sinal de que seu amor pela própria imagem é exagerado. Para os amantes dos celulares e das conversas sem fim do WhatsApp, existe uma nova preocupação por parte dos profissionais de saúde em coluna vertebral. É o text neck, ou síndrome do pescoço de testo. Já ouviu falar de text neck? Text neck? Não. É a primeira vez que ouço falar. Ficar com a cabeça abaixada durante muito tempo enquanto usa o celular pode trazer problemas graves à saúde. Comecei a sentir dores de cabeça e sem perceber realmente qual era o motivo que fazia com que eu sentisse aquela dor. Mas fui descobrindo que realmente era por causa de usar o telefone deitado e com o pescoço dobrado. A cabeça humana e o pescoço pesam em torno de 6 kg na posição neutra, ou 0 graus de angulação. Quando a cabeça é fletida para a frente, as cargas de força transmitidas à coluna cervical aumentam de forma sensível. Flexionada em 15 graus, o peso dobra para 12 kg. Em 30 graus, 18 kg. E com a cabeça inclinada à frente em 60 graus, posição em que habitualmente usamos o celular, a força pode chegar a 27 kg. Consegue imaginar carregar 5 sacos de arroz de 5 kg e um pouco mais durante várias horas? Para além do elevado peso sobre o pescoço, a má postura no uso do celular pode trazer várias doenças. Este síndrome, se não for devidamente tratado, devidamente cuidado, ele vai nos criar problemas que vão prevalecer por muito tempo. É o caso da artritis, vai nos criar danos nos nervos e nos músculos, vai nos ter problemas com hérnias. Mas há orientações gerais. O fisioterapeuta alerta que quando observadas, é possível usar o celular sem correr tantos riscos. Massagens específicas, feitas por terapeutas específicos nesta área e acompanhadas de um exercício físico devidamente planeado e identificado para que a pessoa faça. Desta maneira, a pessoa continua com esta postura porque é inevitável, mas associada a estas práticas vai diminuir aquilo que seria o desgaste dos músculos, os ossos que estão envolvidos nesta doença. Desde a metade dos anos 90, o uso dos aparelhos eletrônicos tem aumentado cada vez mais. Segundo a União Internacional de Telecomunicações, já são mais de 7 bilhões de aparelhos celulares em todo o mundo. Qual é o seu sentimento quando descobre que não tem o seu celular nas mãos ou está muito distante dele? O coração bate muito. É como se estivesse a faltar alguma coisa. É como se tivesse perdido o meu mundo. Fico like what? Nem sei explicar. Mas não é nada boa. É desespero porque perco chamadas e informação. Que complicado. Fico muito preocupado. Pois é, este sentimento de desespero tem um nome que se chama nomofobia. O termo vem do inglês no-mo ou no-mobile, que significa sem celular. O termo tornou-se popular na Inglaterra depois de uma pesquisa feita com mil britânicos pela OnePol para a empresa de segurança Secure Envoy, onde 66% das pessoas revelaram ser dependentes do celular. Tanto o telefone é como se fosse o refúgio para eu não conseguir gerir aquela crise que eu não estou a conseguir vencer. Então o telefone dá-me uma sensação de prazer, uma sensação de satisfação. Mas é aparente. Só que de tanto prolongar-se o problema, então eu fico dependente e viciado do telefone. O distúrbio pode ter efeitos negativos na vida das pessoas. E é mais intenso nos usuários compulsivos de dispositivos móveis. Cura de cabeça, falta de concentração, problemas até intestinais. Começa a desenvolver doenças que nem sequer existem. E depois a mais grave, sem menosprezar as outras, portanto a ansiedade, o estresse, mas a mais grave seria a depressão. O psicólogo alerta para casos de dependência precoce do celular. Passado quando a criança bebê chorasse, ou dávamos a chupeta, ou dávamos aquele colo, cantávamos, não sei quantos. Infelizmente, em alguns países hoje, quando a criança chora, dá um telefone. E passado algum tempo, a criança já não consegue ficar sem o telefone. Você pode dar um brinquedo. As crianças agora já não aceitam o brinquedo de telefone. Querem o telefone mesmo. E não aceitam as famosas bombinhas. Querem exatamente aquele telefone que tem aquelas imagens e tudo. E a criança começa a ganhar o vício pelo telefone. Na verdade. Aliado à dependência ao celular, está o síndrome de toque ou vibração fantasma. A sensação de pensar ou sentir que o celular está a tocar, ou vibrar, enquanto na verdade, não está. Quando está no bolso, sinto que entraram mensagens, enquanto não. Estar a tocar o tempo todo. Sinto isso quase sempre. A sensação de estar a vibrar, já. Um estudo da Nokia constatou que um usuário médio de celular verifica suas mensagens a cada 6,5 minutos durante o dia. Ou melhor, 150 vezes enquanto está acordado. Uma obsessão que eu tenho pelo telefone, pelo toque do telefone. E depois vão aparecendo comportamentos compulsivos. De vez em quando vou perguntar, vou vendo o telefone, sabe bom? Vou, quer dizer, mando alguém, vai lá ver se o telefone tocou. São comportamentos compulsivos ligados com esses transtornos de ansiedade. Qual é o meio que usas quando queres te informar sobre um assunto ou tirar dúvidas sobre uma informação? Google. Google. Na Google. A internet é Google. Você pode estar com síndrome do efeito Google. Já ouviu-vos falar de efeito Google? Efeito Google? Não. Não, mas essa palavra não é estranha. Em Moçambique, 4.543.284 pessoas, o correspondente a 17,5% da população moçambicana, usa a internet. Com este recurso sempre à mão, o cérebro humano deixa de se preocupar com o armazenamento de informações para confiar em banco de dados digital. Por que nós perdemos tempo a memorizar números se o telefone já tem? É só ir ali aos contactos, quer o nome da pessoa, e ligou e já está. Veio criando em nós alguma preguiça mental. Os efeitos deste comportamento já podem ser sentidos na educação. Já não existe, nos alunos, esta necessidade de crítica, de análise, de observação e de reflexão. Tudo o que encontrou está lá, está bonito, que é o famoso copo básico. O ecólogo avança que existem formas de exercitar o cérebro e evitar o efeito Google. Então, são pequenos exercícios de memorização que podem nos levar a esta situação. E se nós queremos usar o Google para a busca de informação, também vale a pena nós procurarmos formas de, há um texto que nós temos, exercitar nem que grave um parágrafo e passar algum tempo a reproduzir a memória que vai estar sempre em atualidade. Ainda não existem casos registrados das doenças da era digital em Moçambique. Mas o psicólogo avança que já recebe pacientes com algumas dessas doenças e transtornos. Não há nenhum hospital que pode dar números de quantos pacientes já apareceram, mas que um e outro caso, um e outro psicólogo, pelo menos em cada três meses, há um pedido de intervenção nesse tipo de assunto.